Programa Alô Doutor, oferecimento Unimed Divinópolis, plano participativo empresarial, melhor custo para sua empresa, laboratório central, sempre tem uma unidade perto de você e Complexo de Saúde São João de Deus. Olá, bom dia para você que está conosco no nosso Alô Doutor. Hoje eu converso com o engenheiro protesista e ortesista Kennedy Amaral. Nós vamos falar sobre o tema próteses e órteses ortopédicas. Um tema importante e que interessa a muita gente. Daqui a pouco a gente volta. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o laboratório central há mais de 40 anos se renova, sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Laboratório central, sempre tem uma unidade perto de você. Eu tenho um convite. Quer transformar a sua vida? Com as carreiras do Instituto Embeleze, só depende de você. Busquei o Instituto porque eu gosto de cuidar de pessoas. O Instituto me ajudou muito nisso. A ter visibilidade. Minhas filhas estudam em uma escola particular, consigo pagar o plano de saúde delas. Milhares de vidas já foram transformadas. O que você está esperando? Acesse institutoembeleze.com e matricule-se já. Esta é a Construtora Pardini. Aqui envolve pessoas, tradição e muita competência. Em todas as fases do empreendimento. Na venda, após venda. São 18 anos. Mais de 600 unidades construídas e entregues. Quando você adquire um imóvel da Construtora Pardini, pode ficar tranquilo. Aqui, trabalhamos para valorizar você. Para redobrar a sua confiança, estruturamos o maior e mais completo corpo clínico de Divinópolis e região. Formamos uma estrutura capaz de atender casos da mais alta complexidade. Oferecemos um atendimento especial para acolher nossos pacientes e seus familiares. Mais do que isso, sua confiança está segurada porque nós estamos há 50 anos e todos os dias dando motivos para você confiar. São João de Deus, o complexo de saúde da sua confiança. A Megscan tem equipe especializada, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro. Equipamentos de última geração, acessibilidade total e os melhores planos de saúde. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Hoje eu me abraço e me contento e me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Olá, para você que está conosco aqui na nossa TV Alterosa, no nosso Alô Doutor, a grande, a maior vitrine da saúde em toda a nossa região. 61 cidades nos acompanhando e nos dando esta grande audiência nesses 12 anos no ar. O Alô Doutor, completando 12 anos no ar em 2019. A todas as cidades que nos assistem, o meu muito obrigado pela audiência. Divinópolis e mais 60 cidades. Você pode conversar conosco nos sugerindo um tema ou um entrevistado. Aqui você também participa através do nosso e-mail e telefone que estão aí no seu vídeo. Você participa nos sugerindo um tema ou um entrevistado. E você também pode rever as nossas entrevistas pelo site da TV Alterosa. Procura lá, Alô Doutor, e reveza os nossos programas. Obrigado e bom dia para você que está em casa no conforto do seu lar. A você mãe, dona de casa, preparando o almoço. Juntinhos no Alô Doutor. É sempre bom ter a sua companhia. Eu converso hoje com o engenheiro protesista e ortesista Kennedy Amaral. E ele fala sobre as próteses e órteses ortopédicas. Um tema importante, principalmente para quem precisa. E um tema que é muito interessante. Não é isso, Kennedy? Nosso muito bom dia. É um prazer ter ele aqui conosco. Bom dia, Doutor. Pela primeira vez. O prazer é meu pela primeira vez. Para mim é um prazer estar presente aqui hoje. Muito bem. Você tem aí alguns modelos de próteses e órteses, né? Sim, Ravio. Existe uma estatística, Kennedy, de quantas pessoas hoje no Brasil usam a prótese, uma prótese ou uma órteses? Então, Davi, olha... Não tem essa estatística? Não tem essa estatística. Mas é muita gente, né? Sim, são muitas pessoas. Em Divinópolis e região também? Não sei precisar, Davi. Mas realmente são muitas pessoas que precisam desses equipamentos, né? Desses aparelhos ortopédicos. Há quanto tempo você trabalha com esses equipamentos? Davi, há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos? Isso. Há mais de 20 anos ininterruptos. Comecei novinho ali com 14 anos, né? E até hoje com próteses ortopédicas. A evolução desses equipamentos foi grande nos últimos anos, né? O que mudou na confecção de uma prótese, seja ela de membro inferior ou de membro superior? Então, Davi, olha, anteriormente falávamos em pernas mecânicas, né? Um grande exemplo disso que você está dizendo. Hoje nós falamos de próteses. E as próteses, elas não são somente mecânicas mais, né? Hoje as pernas, ou as próteses, elas podem ser hidráulicas, elas podem ser eletromecânicas, elas podem ser mioelétricas, pneumáticas. Então, houve uma evolução muito grande aí com a engenharia, né? Com os estudos, para que haja realmente um ganho maior em conforto, né? Na utilização das próteses. Vamos diferenciar prótese de órtese, para todo mundo entender? Sim, realmente existe uma confusão, Davi. As órteses, vamos começar pelas próteses, né? Elas vêm compor, elas vêm, na verdade, substituir a perda de um membro ou parte dele. Como uma perna, um braço, ou como um dedo, por exemplo, né? Hoje nós temos próteses funcionais e nós temos também próteses estéticas. Próteses de silicone, por exemplo, para estar compondo aí a falta de um dedo, que seja parte de uma mão ou que seja dedo dos pés, são próteses ortopédicas. Às vezes não vai ter a mesma função, mas vai compor esteticamente. Exatamente. Isso é importante. Isso. Nós temos uma diferença entre as próteses estéticas, que tem um foco, como o próprio nome diz, estético, e as próteses funcionais. Essas próteses, elas já realizam, como se diz, movimentos aí para estar auxiliando na deambulação, na marcha, né? Enfim, as atividades diárias e cotidianas. Muito interessante, porque você vê o brilho nos olhos da pessoa que recebe uma próteses. A gente conversava um pouco antes aqui do programa e você falava sobre isso, né? Até uma paciente que você atendeu recentemente. Sim, sem dúvida. A gente observa realmente é um... Eu costumo dizer que é um recomeço, na verdade, né? É uma nova caminhada. Eu costumo dizer que realmente é gratificante, muito gratificante, inclusive, estar trabalhando com próteses, com esses públicos. Muito bem. Eu gostaria que você falasse também quais são os fatores considerados para indicação de uma próteses ortopédica, o Kennedy? Davi, vários fatores são... Tipo de caixa, modelo de joelho, modelo de pé, etc. Isso. Para estar definindo todos esses elementos, esses componentes, primeiro, o paciente tem que estar apto a usar essa prótese através da liberação do médico. Então, o médico dando ok após que seja amputação, digamos assim, ele estando liberado para a colocação da prótese, é feito uma análise, uma anamnese, onde a gente conversando em entrevista, em consulta aí com esse paciente, a gente identifica quais são os melhores componentes para aquele paciente. Então, são levados em consideração vários fatores. Peso corporal, grau de atividade, idade, se diabético ou não, né? São vários fatores realmente que são levados em consideração. Muito bem. Os cuidados com o membro residual para receber a prótese, isso também é importante na avaliação do paciente que vai receber a prótese? Sim, Davi, sem dúvida, a higienização do coto, né? É importante estar cuidando muito bem do coto, estar fazendo aí a desinfecção do coto, ou que seja a higienização do coto, né? Através, como por exemplo, de sabonete antibacteriano, está deixando o coto sempre bem limpinho, bem higienizado. Outro artifício que é muito usado, Davi, é chamado de terapia da faixa compressiva, né? Onde o paciente, ele vai enfaixando o coto com uma faixa elástica para estar preparando o coto para estar recebendo uma prótese. Então, são cuidados aí que devem ser tomados, não machucar o coto, evitar escoriações, evitar, Davi, estar aplicando força na ponta do coto, que a gente chama de carga distal. Muitos imaginam que a prótese, ela vai exercer uma força na ponta do coto. Quando, na verdade, pouca, uma parcela pequena de quem usa prótese pode depositar carga na parte distal do coto. Então, é interessante que evite esse tipo de pressão na região, na ponta do coto, para que esse paciente não machuque o coto e aí venha inviabilizar o processo aí de protetização. Quais são essas etapas para a confecção de uma prótese? O Brasil hoje tem uma tecnologia importante que segue aí um padrão dos países que estão aí à frente dessa tecnologia? Por exemplo, essas próteses você confecciona aqui? Sim, eu acredito que... Você não representa só, você faz a prótese personalizada? Sim, na verdade, o que é mais personalizado em uma prótese nos dias de hoje é o encaixe. É todo esse atendimento, é a parte de adaptação. Então, assim, eu costumo dizer que hoje o Brasil caminha junto em termos tecnológicos em relação às próteses. É a modelação. Sim, e aí a parte do encaixe que eu acredito que, se não há mais importante em termos de adaptação da prótese, tudo isso é feito pelo profissional protesista. Então, a gente molda o coto do paciente, a gente faz todas as retificações necessárias, ponto de pressão, ponto de alívio nos locais certos. Posteriormente, Davi, a gente faz o molde provisório, o molde de prova, na verdade, onde a gente prova esse encaixe no paciente, dando tudo certinho, a gente faz o encaixe provisório e no encaixe provisório a pessoa já vai com essa prótese para casa para estar experimentando a prótese. Se ficou bom, se não está incomodando, para possíveis ajustes caso haja a necessidade. Eu acho que isso é importante. Por isso nós estamos dedicando esse programa aos nossos telespectadores, espalhados em 61 cidades, um milhão e meio de telespectadores. A gente imagina, eu te perguntei dos números, das pessoas que precisam usar uma prótese. Isso é um trabalho também social, um trabalho que dá uma nova vida para a pessoa, para a pessoa poder caminhar, literalmente, com as próprias pernas. E daqui a pouco nós vamos falar desses modelos de prótese existentes que você tem trabalhado. Eu acho muito importante você falar desses cuidados que se deve manter também para manter uma prótese em bom estado. Sim, quem já usa uma prótese, Davi, alguns cuidados são necessários. Cuidar da prótese para que você aumente a vida útil da mesa. A parte de limpeza da prótese é muito importante. Manter essa prótese limpa, essa prótese higienizada. O liner de silicone, por exemplo, é como se fosse uma meia de silicone que faz ali o contato direto com o membro residual, o coto, né? O contato direto com o coto e, posteriormente, vai dentro do encaixe da prótese. Esse liner tem que ser limpado periodicamente, né? Tem que haver uma periodicidade em relação à higienização desse liner. Sempre manter ele bem sequinho, lavar ele, né? À noite, deixar ele secar, por exemplo, de boca para baixo, digamos assim, para que ele fique sequinho, mantenha uma certa higiene, para que a pessoa possa usá-lo no dia seguinte. E a gente vê, assim, tantas pessoas, atletas, né? Que hoje se adaptaram com próteses, né? Sim. Atletas paraolímpicos, né? Nós temos até um que é conhecido, o Edson Dantas, nós vamos mostrar aí a imagem dele. Ele está em várias disputas, ele é triatleta? Sim, triatleta, né? O Edson Dantas é incrível, porque ele tem uma agilidade muito grande com a prótese. Ele consegue até praticar capoeira, né? Lutar capoeira ali com a prótese. O triatleta, ele corre, ele vai de bicicleta? Isso, bicicleta, ele corre, ele consegue nadar com a prótese, ele consegue jogar capoeira com a prótese. Então, é um exemplo aí muito bacana para a gente. Realmente é um exemplo aí de superação. Tem até jogadores de futebol, né? Para modalidade específica, né? Que usam prótese, né? Qual que é a prótese mais difícil de fazer? Existe um formato mais difícil de se confeccionar, membro inferior, membro superior? Qual que dá mais trabalho? Olha, Davi, normalmente o desafio maior seria com o membro inferior em função da mobilidade em si, da versatilidade de movimentos, né? Existem alguns casos que realmente impõem um pouco mais de dificuldades, digamos assim, desafios a serem superados, onde cada caso é um caso. Mas, de forma geral, cada caso apresenta o seu desafio, né? De membro superior, normalmente existem desafios maiores em termos de confecção da prótese. Muito bem. Às vezes é uma perna inteira, às vezes do joelho para baixo. Sim, então nós temos as próteses transfemurais, que são acima do joelho, e nós temos as próteses transdibiais, que são abaixo do joelho. Podemos ter próteses também para parcial de pé, né? Então, assim, são vários níveis de ocultação. Para pacientes diabéticos também tem uma prótese indicada, diferente? Isso, o cuidado, Davi, com o diabético, ele é um pouco, um pouco, deve-se ter um pouco mais de cuidado com a prótese do diabético. É para pacientes diabéticos, porque essa prótese, nenhuma prótese deve machucar. Essa prótese não pode machucar. Mas, no caso do diabético, deve-se ter um cuidado um pouco maior em relação a escoriações, por exemplo. Então, a gente utiliza como, por exemplo, silicone, copolímero, para que essa prótese não machuque esse paciente. Muito bem, então. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco do Alô Doutor, que destaca como tema principal as próteses e órteses ortopédicas. Próteses e órteses fabricadas aqui na nossa cidade, na nossa região. Já, já a gente volta, não sai daí. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central, há mais de 40 anos, se renova, sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Laboratório Central. Sempre tem humanidade perto de você. A MegScan tem equipe especializada, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e os melhores planos de saúde. MegScan. Ressonância magnética ao seu alcance. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Para redobrar a sua confiança, estruturamos o maior e mais completo corpo clínico de Divinópolis e região. Formamos uma estrutura capaz de atender casos da mais alta complexidade. Oferecemos um atendimento especial para acolher nossos pacientes e seus familiares. Mais do que isso, sua confiança está segurada, porque nós estamos há 50 anos e todos os dias dando motivos para você confiar. São João de Deus. O complexo de saúde da sua confiança. Estamos de volta com o terceiro bloco do Alô Doutor, o novo Alô Doutor, nesta grande repercussão, nesse novo horário, nesse novo dia, com esta proposta renovada e compromisso ratificado, confirmado, nesta prestação de serviço, nessa informação ética e importante para a promoção da sua saúde. Os destaques da medicina, da odontologia e de outras áreas da saúde, como um todo, estão aqui no programa Alô Doutor. E eu fico grato em poder ter esse projeto, que tem também um alcance social importante e que tem a confiança de você, telespectador, gerando credibilidade na informação e 12 anos no ar, levando para você o Alô Doutor com esta grande audiência. Eu converso hoje com o engenheiro protesista e ortesista, Kennedy Amaral, que fala sobre as próteses e órteses ortopédicas, né? E ele já trabalha com isso há 20 anos e, ô Kennedy, eu queria que você mostrasse uma das próteses aí, né? Essa é uma de maior desempenho, é uma prótese mais completa? Essa é uma prótese transtibial, certo? É uma prótese onde... Uma prótese o quê? Transtibial. Transtibial. Isso. Na verdade, a prótese transtibial é aquela para a pessoa que teve a secção do membro inferior abaixo do joelho, na altura da tíbia. Por isso, ela é chamada de prótese transtibial. Nesse caso, Davi, nesse exemplo, né... É um material importado? Isso. Esse pé é um pé fabricado nos Estados Unidos. É uma empresa de origem alemã que exporta esse componente para a gente aqui no Brasil. É um pé de altíssimo desempenho. É um pé, Davi, que é indicado para pacientes de grau de atividade alto. E é um pé que ele é fabricado basicamente com lâminas de fibra de carbono. Um grande diferencial desse material, Davi, um, seria o peso. Então, é um material que é bem leve. É um material que consegue devolver em resposta mecânica, em termos de energia, digamos assim, movimento para o paciente. Então, acaba sendo um pé bem versátil, de altíssima tecnologia mesmo. Mas ele serve para a modalidade esportiva, para desempenho esportivo? Esse Davi ainda não é um pé esportivo. Ele ainda não é um pé esportivo. Porém, é um pé que a pessoa consegue realizar algumas práticas esportivas com certo conforto, com certo desempenho. O grande diferencial é o tempo de vida. Esse pé é um pé que acaba durando muito tempo, ele tem uma vida útil muito longa. E o dinamismo, a pessoa acaba tendo uma marcha mais natural, uma marcha mais suave com esse pé de fibra de carbono. Essa é a parte do pé, esse pé vem dos Estados Unidos. Os componentes dessa prótese, eles são em titânio. E aqui nós temos o encaixe de fibra de carbono. Esse encaixe é todo confeccionado aqui na ortodil. Na ortodil, onde a gente faz aquele molde, o molde em gesso, faz a retificação do molde para estar fabricando. Esse material, Davi, é literalmente a fibra de carbono. Então, é a mesma fibra de carbono que é usada em aeronaves, que é usada como, por exemplo, no setor automobilístico. Então, seria fibra de carbono mesmo. Avançou muito esse perfil de prótese para o paciente que precisa. Nos últimos anos, a tecnologia aumentou muito, né? Sem dúvida, Davi. Principalmente em termos de ganho, durabilidade, baixo peso e alta resistência. Então, tudo isso favorece demais quem usa a prótese. Muito bem. Vamos falar também das órteses, porque a escoliose, né? Vamos falar da escoliose? Sim. Grande parte da população sofre com a escoliose, né? Qual que seria o melhor colete para a escoliose? Davi, olha, a escoliose, eu costumo dizer que não tem o melhor colete. Na verdade, cada caso deve ser tratado individualmente. Então, existe o melhor colete para aquele paciente. Lembrando, Davi, que a escolha do melhor colete deve ser feita por um médico, né? Um médico de preferência especialista em desenhos de coluna. Você trabalha muito na linha dos ortopedistas, né? Em parceria com os ortopedistas, né? Sim, exatamente. Não tem como ser diferente. Não tem como. Então, primeiro, Davi, esse paciente tem que passar pelo ortopedista para o ortopedista estar identificando qual seria o melhor colete para aquela escoliose. Para a escolha do melhor colete, Davi, para aquele paciente, vários fatores são levados em consideração. Como a altura da escoliose, da curvatura, né? Qual que seria o ângulo de COBE ou o ângulo daquela escoliose. Se é uma escoliose com características de somente uma curva, né? Escoliose em C. Ou se é uma escoliose com características de dupla curva, seria escoliose em S. Ou até escoliose, que tem características de tripla curva. Então, Davi, todos esses fatores são levados em consideração para a escolha do melhor colete para aquele paciente. É comum, Davi, que o paciente, ele venha até a nossa clínica. Às vezes, ele usa um colete como, por exemplo, o Milwaukee, né? E ele pede para que a gente faça a troca para um colete OTLS, né? Explica para a gente, o colete Milwaukee? O Milwaukee, Davi, é aquele colete que é feito de alumínio, né? De alumínio. Isso. Então, o colete, na verdade, é uma liga leve de alumínio, é o duro alumínio, revestido com plástico. Esse revestimento, ele é chamado de ortocode ou plastificação. Então, na verdade, é um alumínio. E esse colete, Davi, ele tem uma haste anterior que vem até a altura do mento, né? E duas hastes posteriores que vêm até na altura do occipital. Então, são duas hastes anteriores, duas hastes posteriores com anel cervical. Então, esse colete, Davi, ele acaba tendo um fator estético ali que, muitas das vezes, acaba chamando um pouquinho a atenção. E o colete corrige a postura? Na verdade, o colete, Davi, ele pode se dizer que ele corrige, porém, ele é utilizado no tratamento conservador da escoliose. O grande foco dos coletes, Davi, principalmente do colete Milwaukee ou de Milwaukee ou Milwaukee, né? É evitar uma cirurgia ortopédica na coluna em função da escoliose. Então, ele corrige até certo ponto, mas o ideal é que ele faça a estabilização do desílio. Você tem trabalhado muito no campo social também, né? Ajudando as pessoas, em alguns casos específicos. Sim, Davi. Você consegue fazer? Sim, sempre que a gente consegue, a gente faz esse trabalho social também, ou seja, com órteses, né? Ou seja, com próteses. Para quem realmente precisa, né? Sim, claro que a gente não... E não pode comprar uma próteses, não pode pagar, né? Sim, claro que a gente não consegue ajudar a todos. Mas sempre que a gente identifica que essa pessoa não tem condições de estar arcando com aquele... Que seja com aquele... Que seja muito importante. Enfim, a gente, sempre que possível, a gente tenta ajudar. Tá, tá. Quais são as principais características de um calçado para pés diabéticos? Você também trabalha com calçados especiais? Sim, muito bacana, Davi. Essa pergunta é muito boa. O calçado para pés diabéticos, ele tem que... São vários os fatores, mas como, por exemplo, ele tem que controlar a umidade interna. Então, esse calçado, ele tem que fazer essa gestão térmica, digamos assim, a parte de dentro com a parte de fora do calçado. Para que não deixe esse pé diabético mais sensível ainda. Esse é um dos fatores. Para isso, Davi, esse calçado, de preferência, ele tem que ser fabricado com material orgânico. Como couro vaqueta, couro de carneiro. Esse é um dos fatores. Esse calçado, ele não pode promover, ele não pode gerar atrito com o pé do paciente. Então, ele, de preferência, ele tem que ser ausente de costuras internas. Outro detalhe interessante, Davi, que ele se molde com o pé. Que ele tem esse potencial, essa característica de se adaptar às particularidades de cada pé. Por isso, Davi, hoje a gente trabalha com os calçados feitos até sobre molde em gesso. Então, a gente faz o molde em gesso do paciente e confecciona aquele calçado de acordo com as particularidades, com o formato de cada pé. O foco é evitar o atrito com o pé. Muito bem. Vamos aproveitar que nós estamos aí nos calçados, né? Falar da baropodometria. Falei certinho? Isso. Baropodometria. Isso. Explica pra gente o que que é. Então, Davi, a baropodometria é um exame computadorizado, né? Onde são aferidas as pressões plantares do indivíduo. Seja no modo estático, seria ele em pé, parado, né? Digamos assim. E no modo dinâmico com o indivíduo caminhando. O principal foco, Davi, da baropodometria é, na verdade, é estar aferindo as pressões podais, identificando quais são os pontos de maior pressão, onde a pessoa solicita esses pontos, né? Durante a fase da marcha, pra que a gente possa fazer o alívio desses pontos de pressão da forma correta com a órtese plantar, que é a palmilha ortopédica. Muito indicado, inclusive, Davi, no caso de pés diabéticos. Então, por exemplo, não é preciso que essa pessoa, ela tenha uma... O calçado tem que ser diferente? O calçado, sim, ele tem esses padrões, né? O calçado ortopédico, ele, de preferência, ele tem um padrão pra receber a palmilha ortopédica. No caso dos pés diabéticos, ou seja, uma forma mais alta, um calçado mais macio, um calçado mais largo. E com a baropodometria, a gente consegue identificar, inclusive, por exemplo, não é necessário que a pessoa tenha uma úlcera de pressão no pé pra que a gente faça o alívio dessa pressão. Com a baropodometria, a gente consegue se antepor, se anteceder a esse ponto de pressão e aliviar esse ponto de pressão antes que essa pessoa tenha uma lesão machucada nos pés. Olha só, eu quero até te parabenizar pelo artigo também, né? Que você trouxe na revista, né? Sim. E você é um dos nossos colunistas na revista Alô, Doutor? E o que você está trazendo agora pra essa próxima edição? Nós vamos estar falando, Davi, em relação ao colete Milwaukee e o colete OTLS. Quais seriam as principais diferenças em relação ao colete Milwaukee, em relação ao OTLS, que atualmente são muito usados aí pro tratamento conservador da escoliose. Técnicas de fabricação, a diferença entre eles, né? Falando um pouquinho ali dos desafios, pontos positivos, pontos negativos. Vamos estar aqui rapidamente, nós mostramos já nesses últimos dois meses, né, Cezinha? E agora, na próxima semana, nessa semana, né, a gente lança a vigésima terceira edição. Essa revista que leva informação, conteúdo útil, escrita por profissionais referenciados em diferentes áreas, né? Em diferentes áreas da medicina, profissionais das mais diversas áreas. E essa revista é entregue gratuitamente nos consultórios e clínicas. Esse é um diferencial. Nós conseguimos fazer uma revista que chega a milhares e milhares e milhares de pessoas, né? Em Divinópolis e mais nove cidades, Tiradentes também. É um conteúdo muito bacana pras pessoas que passam pelos consultórios, nas salas de espera. Enfim, uma revista com muito mais conteúdo, né? Ô, Kennedy, eu quero que você aqui, pra gente fechar a entrevista, que você destaque realmente aí, desculpe mais uma vez, a questão das próteses, né, que é fabricada aqui nas nossas cidades, na nossa região, né? Isso é muito importante. Nós termos essa tecnologia à disposição das pessoas que estão aqui, né? Não precisa procurar em São Paulo, né? Nós temos aqui essa tecnologia. Sim, então, Davi, realmente, hoje nós temos tecnologia pra estar fazendo próteses realmente de alta tecnologia e desempenho aqui em Divinópolis. Próteses confortáveis, próteses pneumáticas, eletrônicas, próteses hidráulicas. Então, hoje a gente consegue trabalhar com todas essas tecnologias em Divinópolis. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho lá na Porto Odil, a toda a equipe, o nosso abraço. Gostou da festa? Muito obrigado, excelente, estava excelente. Um abraço. Muito obrigado. Um bom dia pra você também que está conosco. Nós teremos agora as notícias do dia e um abraço a toda a nossa região. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Reveja as nossas entrevistas pelo site da TV Alterosa. Programa Alô, Doutor, 12 anos, 2019, o ano do programa Alô, Doutor. Bom dia. Programa Alô, Doutor, oferecimento Unimed Divinópolis, plano participativo empresarial, melhor custo para a sua empresa, laboratório central, sempre tem uma unidade perto de você e Complexo de Saúde São João de Deus.